Gente, moradores do loteamento Jardim em Manguinhos, Nossa Senhora do Socorro. Olha, gente, esses moradores têm reclamado muito da falta de iluminação que acaba gerando uma insegurança grande. Porque, gente, o cenário sem iluminação serve de esconderijo para a criminalidade muitas vezes. Segundo a comunidade, o apelo ao poder público para solucionar o problema não tem sido o suficiente, viu? A reportagem é de Carla Mesquita. Põe na cena. Para moradores e visitantes das ruas 62 a 68 no loteamento Jardim Manguinhos, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro, transitar no escuro não é novidade. E de acordo com o morador Bruno Tales, também não é novidade a quantidade de vezes que a população tentou falar com a secretaria responsável e não teve retorno. A queixa é de que existem ruas que já estão há um mês sem iluminação. Nós sofremos diariamente, diorturnamente com essa falta até de energia, cobras impostos, né? A gente abre solicitação juntamente com a prefeitura, demora 8, 15 dias e quem sofre somos nós. A conta do IPTU chega, a conta de energia vem cara, 160 reais, 196 reais, 120 reais, só vem cobrança. E a solução nada. Gerando ainda mais problemas aqui no loteamento Manguinhos. E nós estamos aqui em busca de uma resposta, uma resposta plausível junto ao governo de socorro. Representando parte da população inconformada, outro morador relata que a situação tem aumentado a sensação de insegurança e que a população vem sofrendo várias ocorrências ao longo desse período de transtorno. Nós não temos um minuto de paz aqui. Tem moradores que estão perdendo seus portões enquanto estão dentro de casa, tomando café. A bandidagem está solta aqui, a insegurança está prevalecendo aqui. E nós temos que pagar um vigilante por conta própria para poder fazer a segurança das nossas casas. Porque aqui ninguém consegue dormir em paz. Os muros são altos, tem cerca elétrica, sem uma viatura da polícia, sem uma viatura da guarda municipal. Qual a solução que o senhor tem para a gente? Nos ajude, olhe por nós, faça a sua parte. Olha minha gente, eu adoro Nossa Senhora do Socorro. Mas o que eu queria mostrar de lá não era isso não. E eu tenho mostrado constantemente, o que é que está acontecendo, gente, em Nossa Senhora do Socorro? Que toda semana tem uma rua diferente, um trecho diferente, uma via em que as pessoas estão reclamando de insegurança, de falta de iluminação. Tem sido constante. Desta vez, vocês estão vendo aí que é o loteamento Jardim Manguinhos. A gente vai, já pediu inclusive, um posicionamento da prefeitura, ainda estamos aguardando, porque gente, é um problema relativamente simples de se solucionar. A gente está falando de iluminação pública, que nós temos direito. O que me chateia bastante é que se você for na casa de quem deveria estar fazendo algo por esse povo, ou na rua de quem deveria estar fazendo algo pela população, está tudo iluminado, tranquilo e com segurança particular. Infelizmente, nós vamos continuar acompanhando esse caso. Minha gente, agora é...